Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez ganha o episódio 36 de Yu Yu Hakusho. Mano, vamos ver o que vai acontecer, porque tá naquela luta de 3 contra 3, não sei o que vai acontecer. Eles estavam chorando sangue e eu fiquei tipo, mano, então talvez... E mudou a porcentagem, não é mais 0,05, mudou a porcentagem. Eu quero muito ver se vai acabar nesse episódio a luta. Eu acho que sim, porque assim, o primeiro episódio foi ele só apanhando. O primeiro episódio é o que eu quero dizer da luta, né? O primeiro episódio é eles só apanhando, o segundo episódio foi eles tipo, descobrindo que tem como ganhar e no terceiro provavelmente vai ser a solução de toda a luta, né, no caso. Bom, vamos aqui assistir, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais, não é? Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, beleza? Sem noção, bora lá pro React! Por favor, mate-me. Por favor. Mate-me. Isso é cruel demais. Eles não podem ser manipulados dessa forma. Não. A energia está crescendo. A ira faz aumentar o nível de energia. Se fosse eu também ia preferir a morte! Não vai matar eles? Não! Eu estou vendo a energia dele. O som de espada de Star Wars. Gente, o que aconteceu com o Uramese? A situação se interpeu. Ele está muito, muito forte. O corpo está envolvido por energia. Eu nunca vi um crescimento assim tão rápido como o dele. Mas... Eu só estou fazendo isso para o bem de vocês. Podem deixar que depois eu me desculpo. Deixa isso comigo. Meus braços estão imóveis. Então o que que... Ela tem como salvar? Eu resolvo. O que que é isso, gente? Ela voltou a colocar a máscara. O que que ela pretende fazer? Ela impediu a ação do Yusuke e agora pretende enfrentá-los sozinha. Foi a mesma coisa que eu falei. Mano, a gente já sabe o rosto dela. Por que que ela está tampando? O que ela está querendo fazer? Eles não têm nenhuma culpa, Sr. Coema. Estão sendo manipulados. Eu sei, eu sei. Eles estão pedindo para morrer porque no fundo sabem que estão errados. Isso assim não é possível. Mas eles não têm culpa nenhuma. Não deviam matá-los. A máscarada deve ter analisado as circunstâncias. Que eu ainda não entendi porque que eles dois não mataram ele ainda. Você viu a porcentagem em mudar, parça? Pois é. A esperança. Mas o que ela pretende fazer? Não sei não. Ih, técnica de hipnose. E vejam só que coisa impressionante. A máscarada está fazendo uma prece antes de morrer. Pausa. Ela está fazendo uma prece antes de morrer. Foi foda, hein? Mas enfim. Nossa, ela começou a falar e lembrei uma música muito antiga que não deve ser da época de vocês. Que era... Mano, era muito engraçada aquela música. Ele tocou numa novela, se eu não me engano. Não é que eu não sou muito de novela, mas se eu não me engano, tocou numa novela. E ela é tigaça. Então vocês que têm, tipo, menos de 20 anos não devem saber que música que é essa. Mas vocês que têm mais de 20 anos devem saber que música que eu estou falando. Eu não faço ideia do nome da música. Eu não faço ideia qual língua está sendo falada nesta música. Eu só sei que essa música é muito engraçada. E parecia que ela estava cantando essa música. É inacreditável, mas que energia! Mas que negócio é esse? Você vai sugar eles? O que você vai fazer? Atacar eles? Se tocar destrói, o que que é? Para de mostrar essas coisas nojentas, caramba. E toda atenção agora é pouca. O doutor Itigaki avança sobre a indefesa amascarada. Longe! Luz! Uma barreira que nem o Yusuke passou. Purificação! Ah! Ui! Que dor! Ai, ui, que dor! Oh, cuidado que ela é mulher. Jogo aberto! Olha só, conseguiu! Ui! Ai, ui! Que dor. Mas é incrível! Ela neutralizou a energia do grupo em segundos! Ele está achando que matou. O que? Você tem certeza? Não, não pode ser. Morreram, morreram facilmente. Eu não acredito nisso! Acho que ninguém ouviu ela falar purificação. As energias espirituais desapareceram. Se eu não usasse essa estratégia, eu morreria. Ah! O que foi que aconteceu? Nocaute? Os três foram nocauteados. Eu vou iniciar a nossa comparação. Eu ia falar isso. Começa a contar. Um. Dois. Que força é descomunal! Mas não devia ter matado eles, senhor Correma. Por que isso, hein? Eles todos eram inocentes. Oito. Nove. Dez! O time Uramesh é o grande vencedor! O que eles estão falando? A segunda partida nunca decidida. Eles estão felizes? Estão tristes? Não sei. O time Uramesh! Agora vocês matam... Desse cara da boca! Você já está me irritando! Oxi! Eu sei que vencemos. Mas que importância tem... Se eles morreram... Puta que pareça. Vocês não ouviram? É uma purificação! Esse tipo de vitória não me interessa! Eu ia falar isso. Agora tem que ir atrás do cientista. Escuta aqui, seu monstro. Eu não vou perdoar você. Está ouvindo? É... Ih, olha lá! Ih! Ele não é um cara normal. É, e ele também fez muitas coisas horríveis. Não vão matar ele, quer ver? Se eles morreram... Se me matarem, ele também morrerá. Só eu sei preparar o antídoto... E só eu sei onde ele se encontra! E... Tem certeza? O cara que ele salvou! Quer dizer, envenenou, mas salvou. Seu maldito! Seus indecis! Fizemos o seu amiguinho confessar. Ou não. Não é o cara que ele salvou? Onde foi que você escondeu, mestre? Seu canalha! Ah, sim! Não vai me dizer? Caramba, o Ries fazendo isso? Saída! Então, ele confessou facilmente onde ficava o esconderijo. E aí, depois, ficou fácil. Bastou, Kurama, ver os sintomas e fabricar o antídoto. Olha só! Quer que eu lhe ensine como cultivar plantas venenosas? Se quiser, eu posso fazer isso. Prepare-se, seu miserável. Eu vou acabar com você! Isso! Vai todo mundo pra cima dele! Vai, 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 vai! Seu indecis! Ele vai se injetar! Vocês pensam que podem me destruir facilmente? Vai virar um monstro! Vocês ainda não conhecem a terrível força do genial Doutor Itigaki? Vão puder ser agora! Só... É, vai ter transição agora, mas... Então, ó, pausa. Vamos fazer o seguinte. Por que que eu não estou surpreso? Tipo, meu Deus, nossa, ele virou um monstro! Que feio! Por que que eu não tô surpreso? Porque, assim, ele é um cientista, ele não é um lutador, ele não tem experiência em batalha. Ele pode virar um gigante. Que ele não vai ter experiência em batalha. O Riei tem experiência em batalha, o Kurama tem experiência em batalha. Todo mundo que tá aí tem experiência em batalha. Até a Botan. Então, por isso que eu não tô preocupado. Porque, primeiro, vai ser tipo um 6 contra 1. Segundo, o cara não tem experiência em batalha. Ele só é grande, só ficou gigantão. Ele provavelmente vai ter uma... Como é que é a palavra? Vai ser resistente a alguns ataques? Provavelmente. Mas, mesmo assim, eu acho que ele não vai ter experiência em batalha. Então, provavelmente, eles vão conseguir derrotar ele fácil. Então, por isso que eu não tô tão surpreso, assim. Mas, que o bicho é feio, ele é feio. Meu Deus do céu. Ai, eu não acredito o que está acontecendo. O Dr. Hitchcock transformou-se num enorme monstro. Eu tô com medo. Vocês vão me pagar por terem acabado com os meus objetos de experiência. Ah, vão conhecer a minha fórmula maligna de combate. Ai, o ataque do Dr. Hitchcock é muito perigoso. Ah, eu não acredito. Eu vou solar esse cara. Com um braço só. Chamou no X1. E mesmo depois de ferido, o Urameshi enfrenta sozinho o monstro. Ele tenta desafiar o Dr. Hitchcock. Ele vai desafiar sozinho. E ela... Corri e sorriu. Vai ser muito divertido. Faça como quiser. Morram tudo. O quê? Despremer? Eu vou vingar o sofrimento dos três. Tá, isso foi meio estranho. Eu só não sei dizer se foi estranho o jeito que foi desenhado ou a situação foi meio estranha. Porque, tipo, mano, beleza. Ele puxou. Ele puxou. Ele meio que fez assim, né? Pra ele levantar o cara. Ele levantou, só que parecia que, tipo... Sei lá, tava estranho. Sei lá, tava estranho. Eu não sei explicar. De tão estranho que tava. Aí ele só pulou, deu pá, pá, pá. Deu três chutes no peito dele e acabou. Não entendi o que que foi esses golpes aí. Não entendi o que que aconteceu. E outra. O cara, ele vai querer acertar o cara. Ele acerta tudo, menos o cara. Vocês perceberam que a primeira mão foi do... O Yusuke nem se mexeu. Ele só fez isso aqui. Ele só levantou o bracinho só pra poder... Ele só levantou o bracinho. Aí o braço veio. O gigante. Aí o outro braço veio. Tipo... O cara... O Yusuke nem se mexeu. Ele só fez isso aqui, ó. Acabou. Eu achei muito engraçado. Eu fiquei, mano, o cara tá cego, né? Pra não acertar o Yusuke. Mas, enfim. É... Isso tudo foi estranho, mas... Ok, né? Essa é pelo mestre. Yusuke! E agora esse é pelo Kuwabara, que não teve chance de se defender. Ataque! Isso mesmo, ataque! E agora essa é por mim! Morra, miserável! No queixo! Voa, bicho feio! Mas a... A pergunta que fica é... Ele morreu com esses socos? Porque eu quero ele morto. Isso foi pra você aprender com quem deve se meter. Ah, ah, ah... O Rameshi detonou o doutor Itigaki com um poderoso golpe mortal. Tão mortal que a torcida que vaiava se calou num instante. Ah, eles estavam vaiando. Eu não acredito nisso. Eu nunca vi o Yusuke desse jeito! O doutor Itigaki está morto e os meus discípulos não vão voltar mais. Mas que caca isso, gente? Ela literalmente falou purificação. Eu não sei como pedir perdão a vocês. Pausa. Ó, eu sei que, tipo, ele falou... Ah, se você tirar o negócio, eles vão morrer. Mas eu tô levando em consideração que... Ela não fez todo aquele teatro? Criar uma... Um... Uma ventania enorme, que não sei o quê. Aí cria barreira. E aí vai. Enfia o dedo no peito deles. E... Ah, purificação! Pá! Pra matar. Se fosse pra matar, ela deixava o Yusuke atirar neles. Por isso que eu tô, tipo... Mano, eles não morreram. Ela purificou eles. Tirou o negócio fazendo com que eles sobrevivessem mesmo com o negócio tirado. Por isso que eu tô, tipo... Mano, eles não morreram, não morreram, não morreram. E ela literalmente falou purificação. Eu consegui ouvir. Todo mundo deve ter ouvido. Porque não é possível. Não se precipitem! O quê? Eles não morreram. Mas como assim? Tcharam! Mas o que houve? Ih, cara, mil tretas! Estão bem! Nós estamos vivos! O quê? Eles estão vivos! Eles estão vivos! Estamos vivos! É mesmo! Estamos vivos! Mas isso é inacreditável! Eles estavam sem nenhuma energia! Que bom que correu tudo bem! Que bom que correu tudo bem! Eu fiquei tão insegura! Não usava aquele golpe há 20 anos! Há 20 anos, quantos anos ela tem? Nós estamos envergonhados, cometemos um erro imperdoável. Nós destruímos a vida de muitas pessoas até participar desse torneio. E agora não temos coragem de encarar o senhor. Senhor, eu preferia ter morrido. Seus grandes tolos! Não digam bobagem! Usei o golpe do aprimoramento. Uma das cinco grandes técnicas do Lei Corra do Ken. É um golpe muito violento. Faz a pessoa perguntar a sua própria alma qual deve ser a sua punição. E depois faz o próprio corpo se punir. Se a alma estiver suja, o corpo morre. Mas se ela for cura, o golpe destrói a parte contaminada do corpo. Porque ela falou alguma coisa de julgamento antes de falar purificação. Você se livrará em um implante maligno com a sua própria força. Eu só lhes dei a chance para fazerem isso. Anne, Ryu, Kai. Eu sempre acreditei em vocês. Sempre acreditei no verdadeiro espírito bom de vocês. Tiveram o corpo roubado por um momento. Mas no fundo nunca abandonaram a bondade. O que vale na verdade é isso. Por isso, por favor não digam que preferem morrer. Mestre! Mestre! Mestre, eu estou muito feliz que o senhor esteja bem. Eu também, sinceramente. Eu não imaginava que ele iria aparecer. Eu vi muito por vocês estarem bem. Eu estou emocionado. Isso foi um milagre, né? Que bom que tudo acabou bem. Eu estou feliz. Puxa vida. Até valeu a pena ser nocauteado, porque até que enfim, tudo acabou bem. De forma dramática, a equipe Urameste passa para a segunda fase. Mas como consequência da luta, o participante quabra ficou gravemente ferido. Ficou? E aí, coabra. Como é que você está, garoto? Olha, Izuque. Eu acho que vai demorar um pouquinho para ele se recuperar. Coabra. Por favor. Eu quero fazer um pedido. Eu posso fazer alguma coisa por vocês? Eu gostaria de saber se eu também posso ser incluído no time de vocês. Olha só. Olha, eu agradeço. Mas se eu fizer isso, ele vai ficar muito chateado. Mas, é... Nós podemos ter só um reserva. Isso é claro se alguém morrer, né? Só que eu ainda não morri, ouviram bem? Quer ficar quietinho? Obrigada. É o regulamento do campeonato, sabe? Eu entendo. Não esquenta a cabeça com a gente, não. Volta para o seu mestre, cara. Cuida bem dele, curte ele. Porque agora você está na sua vida. Não está sendo controlado. Valeu? Ah, está bem. E obrigado. Vou ficar torcendo. Ah, calem a boca. Mano, eu quero ver quando o Yusuke ganhar isso aí. Todo mundo vai ficar calado. Ou eles vão chiar muito. Atenção. Silêncio, por favor. A partir de agora, vamos começar a terceira partida. Contra... É, porque a chave é só... Iniciaremos a terceira partida. E a luta será entre a equipe Ura Mesh e a equipe Masut Tsukai. Filha das mãe. O quê? O que é isso? Ah, droga. Mas o que é isso? Escuta aqui, baixinha. Dá para me explicar que negócio é esse, hein? Ah, me desculpe. Eu sou apenas apresentadora. Eu recebo órgãos que vêm da organização. Eu só faço isso. Chegou a hora. Agora é que vamos... Ah, pronto. Comprado. Comprado esse torneio. Esse torneio está comprado. Corruptos. Malditos. Não pode fazer isso. Os caras acabaram de sair de uma luta e já vai lutar outra vez contra pessoas que nem lutaram ainda. Ou seja, eles estão 100%. Eles não estão 100%. Nossa. Corrupto. Comprado esse torneio. Está comprado esse torneio. A divisão já está uma porcaria. Que tipo de divisão é aquela? Não existe aquela divisão. Se são oito times, tem que ser dividido iguais. Comprado. Corruptos. Mal. Mal. Como é que é? Não sei nem xingar mais. Eu estou puto. Mas isso é péssimo. Eu estou com pouca energia espiritual. Vai ser uma luta muito dura para mim. E acho que não estou com muita sorte. Mas eu sei que você é persistente e vai superar isso. Eu não vou amarelar, não. Eu continuo com muita energia e minha raiva ainda não passou. É, o bom é isso, né? O sangue está quente. Eles já estão... Botan, me escuta. Botan, me leve imediatamente até o Yusuke. Você está maluco, é? Você está quase morrendo. Precisa se recuperar primeiro. Fica quietinho aí. Fica. Acontece, Botan, que eu ainda não morri. E eu não posso ficar aqui deitado enquanto eles estão lá lutando. Senhoras e senhores, apresento a vocês o time Masu Tsukai. Lá vai. Entrada triunfão. Ah! E o time Masu Tsukai apresenta-se de forma diferente. Eu ia falar uma besteira que não pode falar, mas enfim. Mas é de um membro aí que... Uma organização que tem essa mesma roupa só que branca. E sem poder descansar, foi convocada para um novo combate. O adversário é o time Masu Tsukai. Que tipo de prática de natureza maligna eles manipularão nessa batalha? Nossa. Muita sacanagem. Muita sacanagem. Corruptos. Malditos. Não se faz isso. Eles querem ferrar muito os humanos. Caraca. Mano, eu tô puto. Eu tô puto real, velho. Eu tô puto real. Mas eles vão passar. Porque protagonismo sabe como é, né? Mas, mano. Muita sacanagem, velho. Isso já começou desde a chave do torneio. Desde a chave do torneio. Não é... Ah, enfim, gente. Eu vou despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.